Enquanto uns são jogados cada vez mais no fosso do esquecimento, outros retornam como se nada tivesse acontecido. É, eu estou falando de Monarch e de Choquei. E aqui eu posso meter aquela minha vinhetinha do Eu bem que te avisei. Você que assistiu o meu último vídeo, você viu que eu marquei em pedra e disse o seguinte, eu estou afirmando aqui, podem me cobrar depois, eu falei isso no vídeo, eu falei que podia me cobrar, pode me cobrar depois que estão só esperando o Big Brother começar, o BBB, para alienar essa rapaziada, o pessoal desviar o foco e todo mundo vai esquecer o negócio de Jéssica, de Choquei. Pois é, sabe quem é esse rapaz aqui que está com o Boninho dentro da casa do BBB? É o Rafael da Choquei, o mesmo que debochou do texto da Jéssica, falando, avisa para ela que o Enem já acabou. Pois bem, olha que curioso, hoje é a divulgação dos nomes lá que vão estar no Big Brother. Hoje sai a divulgação. E, coincidentemente, conforme esse índioíba carioca que te avisou, você que é novo aqui no canal não sabe o que é um índioíba carioca, sou eu, o único da espécie, casca grossa da pesada, oriundo de uma cruza de sangue de índio com um paraíba nascido no Rio de Janeiro. Ou seja, flechada, peixeirada e bala perdida, compadre. Com a gente não tem desenrolo, eu sou coisa muito ruim, você me respeita. Mas hoje foi o dia que foi marcado pela Globo para liberar os nomes, divulgar os nomes que estarão nesse BBB, que começa semana que vem. E, coincidentemente, hoje a Choquei voltou do seu exílio virtual. Voltou a postar hoje a Choquei, que estava aqui, muda, caladinha, desde o acontecimento com a Jéssica. A Choquei não fazia nenhuma postagem no Twitter. Ela voltou hoje. E adivinha quais são as postagens? Postagens são o seguinte. Uma hora atrás. Em vídeo, Tadeu Schmidt afirma que o público vai adorar os perfis dos participantes do BBB. 57 minutos atrás. Durante o BBB 24, toda sexta-feira, o líder tem que informar para toda casa quem são as pessoas que estão na mira dele, para indicação do paredão. Ó, eu mato a cobra e mostro o pau, meu copai. É, 38 minutos atrás. Durante a programação da TV Globo, haverá flashes para o BBB 24 e os anúncios dos participantes terá início na parte da tarde. 11 minutos atrás, Tadeu aparece em novo vídeo e afirma que em breve o público conhecerá a casa do BBB 24 e os participantes da nova edição do reality. Aqui, ó. Aqui, os postzinhos da Choquei. Voltou como se nada tivesse acontecido. Nada, nada. Não aconteceu nada, nada. Ficou o maior tempão sem postar por conta do caso da Jéssica ali. Pegou mal pra caramba pra eles. Aí saiu o vídeo do Daniel Penin ali mostrando muita coisa ali também. E agora eles voltam como se nada tivesse acontecido, conforme eu avisei. Pô, Brigadeiro, tu além de Índio e Iba Carioca, tu também tem um pouquinho ali de sangue de Mãe Diná, de Nostradamus? Você consegue ver o futuro? Não. Lógico que não. Mas as coisas se repetem. É óbvio. Cara, a memória do brasileiro é uma coisa ridiculamente... Porra. É quase que inexistente. Menos de um mês atrás, a gente tava falando da Janja hackeada. Não, a gente tava falando a verdade do Santos, que foi rebaixado. Aí logo depois veio a Janja hackeada. Ninguém mais falou do Santos. Depois veio o Renato Cariani. Ninguém mais falou da Janja hackeada, do Hacke lá. Aí depois veio o negócio da Jéssica. Ninguém já esqueceu o Cariani. Cariani tá tranquilão aí. Aí depois agora já vem BBB. Ninguém já vai esquecer Jéssica. É isso aí, malandro. No Brasil não tem problema nenhum você fazer uma cagada colossal, nível máximo internacional. Porque logo, logo, vem alguém e faz uma outra cagada. E aí neguinho já perde o foco, já esquece. Porra, é porra de maluco. Isso aqui é coisa de maluco. É por isso que agora o Sérgio Cabral quer concorrer no Rio de Janeiro de novo. O cara foi o último. Foi o que apagou as luzes do presídio lá. O último vagabundo que rodou, que saiu da Operação Lava Jato lá. Porra, meu irmão. O cara pegou quatrocentos e poucos anos de cadeia, se eu não me engano. E vai concorrer de novo. E capaz de ganhar. Porque brasileiro é isso aí, meu irmão. Quer saber de nada. E agora a gente tem aí o BBB com, conforme eu adiantei, um grande projeto de alienação do povo. Solta o BBB aí que ninguém já vai esquecer da ShowKey, da não sei o que. Tem outro. E aí já tinha uma porrada de comentário lá nos tweets da ShowKey. Ai, Show, que bom que você voltou. Nossa, que legal. Eu tava com saudade. É um povo do caceta mesmo. Tem que se lascar, né? E agora o único que parece que o pessoal não esquece, né? Que tá sempre indo de mal a pior em matéria de cancelamento é o Monarca. Monarca agora. Ah, mas eu já falo do Monarca. Eu vou te perguntar uma parada, né, meu cumpadi? Já treinou hoje, meu camarada? Tu já treinou? Semana que vem vem novidade. Vem novidade. Repararam aqui na ombreta do papai? Aqui, ó. A ombreta do papai, como é que tá? Tô grandão, mano. Aqui, ó. A braceta. Monstruoso. Venenoso. Sabe o que você gosta do Nando Moura, meu amigo mesmo? Perceberam que ele deu uma sumida? Ele volta semana que vem e volta com novidade. Nesse sentido aqui, ó. Moleque, venenoso. Vamos dar um jeito na tua vida semana que vem. Mas já me diz agora se tu já treinou hoje. Se tu não treinou, pelo amor de Deus, vai treinar. Filha, tá com a boca cheia de mentos, né? Café da manhã hoje foi sensacional. Fala pra rapazada o que acontece com quem não treina. Mas fala alto pra ninguém se ligar. Você morre. Vou traduzir o que ela falou. Ela falou rápido. Cheia de mentos na boca. Se você não treina, você morre mais cedo. Morre obeso. Se você não vai nem caber no caixão. Tua família vai ter que gastar mais dinheiro com o caixão. E mais dinheiro pra te enterrar. Porque vai ter que te chamar um guindaste. Seus amigos não vão nem dar conta de carregar o teu caixão. Tu vai partir dessa pra melhor ou pra pior. Passando a vergonha do caceta. Então vai se movimentar e vai treinar, meu camarada. Vai treinar, cumpai. Tá bom? E aqui, lógico, né? Que eu tô paramentado com meu boné da Growth. Pô, camiseta da Growth. Melhor marcas. Já fez um compromisso comigo. Se eu for comprar suplemento esse ano, tu vai comprar na Growth. O link tá no comentário fixado. E você vai mandar lá o cupom brigadeiro. Até cuspir. Cupom brigadeiro que é pra você ter desconto. E também pra dar moral pro nosso canal aqui. E por fim, eu quero dar esse boné pra você da Growth. Que bonitão, mané. Aqui, ó. Caraca, que tecido é esse, amor? Você que conhece esse tecido. É linho? Não. Linho é coisa de velho, né? Mas ele é grosso, é caixa brossa. Não é bonito, né? Ah, e tem um Growth aqui assinado, moleque. Aqui, ó. Growthzão na frente. Eu vou mandar esse boné pra você. Como é que você ganha esse boné? Meu irmão, tu tem que ir lá no meu Instagram. Vai ver uma foto que eu vou tirar agora na hora que chegar na academia ali com esse boné. Com algum produto da Growth, assim. Não sei qual produto que eu vou fazer o mexão hoje. Vou botar lá no meu post. E você vai lá nesse post e escreve. Eu quero. Já vou entender que eu quero o boné, né? Não precisa botar eu quero o boné. Eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu vou escolher um desses postagens lá pra mandar esse boné pra você. Tá bom? Porra, bonito. Vai tirar uma onda, hein, malandro? Mas o monarque, você vê como é que eu vou de um lado pro outro, né? Depois fala que eu que falo os assuntos. É, mas a gente, não, mas você fala, você fala numa mesma frase de quatro assuntos e espera que eu esteja entendendo. Eu faço cara de paisagem e falo sim, amor. Como todo homem inteligente faz. Mas tudo bem. Monarque, o que aconteceu? Porra, ontem o YouTube deletou permanentemente da plataforma todos os vídeos do Monarque. Então, quer dizer, ele não tava mais, assim, uma suspensão. Não tava fora do ar. Não tava desmonetizado. Não, banido permanentemente da plataforma para todo sempre. Amém. Todos os canais do Monarque. Irmão, isso é assustador. Isso é assustador. Assustador, tá? Como as pessoas conseguem hoje, as pessoas, né? Como o sistema hoje consegue calar qualquer pessoa que eles queiram. Consegue fazer a pessoa deixar de existir completamente. Ó, faz isso, bloqueia as contas do cara, o cara tem que meter o pé pros Estados Unidos. Agora, tira ele da internet. Daqui a um tempinho, neguinho no Brasil não vai nem saber quem foi Monarque, certo? Porque se o cara tá nos Estados Unidos, porque aqui não dava pro cara seguir vivendo, porque bloquearam o meio de subsistência dele, bloquearam a conta no banco, bloquearam a porra toda. Tiraram a monetização. Aí o cara mete o pé pros Estados Unidos pra tentar sobreviver. E vagabundo fala, ó, bane ele todas as plataformas. YouTube, tira de vez aí pra sempre. Meu irmão, é assustador. Aconteceu isso comigo lá no Twitter também. Eu fui banido, inclusive, no último, eu criei sete perfis. Seis o Twitter derrubou, assim, na sequência. No último, eu recebi a mensagem dizendo a você, identificamos que esse perfil pertence ao Marcelo Brigadeiro e você não é bem-vindo na nossa comunidade. Você está permanentemente banido da nossa comunidade. Recebi essa mensagezinha. Já printei, mandei pro meu advogado, o Tiagão Castro Grossa da Pesada. Já colocou na cola, igual o pessoal aqui, Santa Catarina fala, no popote do Twitter. Elon Musk comprou o Twitter e já, porra, herdou essa trozoba. E acabou que o Twitter teve que devolver. Meu, devolveu com 100 mil seguidores a menos, mas devolveu dois perfis de uma vez só e ainda me... Três perfis, me devolveu logo três. Três perfis de uma vez só e ainda teve que me pagar um bom din-din, né? Que eu usei um investimento ali muito sábio em vinhos. Mas aí, em relação ao Monarca, eu não sei o que ele vai fazer. Realmente é complicado. Agora estão jogando o cara no fosso do esquecimento. Mas Monarca, sendo Monarca, ele nunca perde a chance de falar uma cagada. Quando a coisa já está ruim, ninguém joga um caminhão de merda pra cima do Monarca. Ele sai debaixo da montanha de bosta, mete uma pá numa merda que ainda não jogaram e joga na própria cara. Ele fez ontem um vídeo dizendo que agora sim ele entende o sofrimento do povo judeu durante o Holocausto. E que ele espera que ele não seja torturado. Meu irmão, porra, Monarca. Caralho, maluco. Eu vou te falar, eu falo merda pra caramba, mas Monarca, tu é campeão mundial. Invicto. Invicto, tu nunca perdeu numa disputa de falar merda. O cara tinha um trabalho que era ficar trocando ideia, tomando cachaça e se entorpecendo ao vivo. Era esse o trabalho do cara. Ele conseguiu falar uma merda colossal que fez ele sair. E ele não aprendeu. Aí ele seguiu falando merda, se fudeu no Brasil. E agora ele se fudeu de novo e fala mais uma merda dessa que é pra... Eu não sei qual que é do Monarca. Ele é um cara muito bacana, um coração incrível. Mas o cara tem um talento pra falar coisa que não deve ser falado. Caralho, o cara... Ele conseguiu ligar o banimento do YouTube com o Holocausto só pra ele falar uma merda. Tu entendeu? O cara, ele fez uma relação. Porra, qual o acontecimento mais sensível da história do planeta? O Holocausto, vou pegar isso e vou... Caralho, maluco, é surreal. Agora, antes de finalizarmos o vídeo, a nossa reflexão hoje é a seguinte. Como dizia meu finado avô... E você preste atenção nisso. Você que tá aí, preste atenção nisso, tá? Seja você bem sucedido ou ainda não bem sucedido. Porque todo mundo tem a oportunidade de ser bem sucedido. Você só tem que estar preparado. A oportunidade passa na tua frente. Só que às vezes tu não tá preparado pra pegar. Aí depois tu vai ficar chorando. Ah, eu não tive chance. A chance aparece volta e meia. Só que se tu não tá preparado, tu não aproveita a chance. Mas meu finado avô dizia o seguinte. Marcelinho, meu filho, a vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Jamais esqueça as pessoas que te ajudaram quando você estava embaixo. Principalmente quando você estiver em cima. Cadê os amigos do monarque agora? E aí E aí